As águas do São Francisco Por lá fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha esperando as águas baixarem Enquanto as águas baixavam eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro eu estou gostando As águas pode aumentando o meu amor Fica contente As águas do São Francisco estava por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Na casa do meu amor passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixarem Enquanto as águas baixavam eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro eu estou gostando As águas pode aumentando o meu amor Fica contente Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato, tua lamoura melhora E o burro empacador eu porto ele desfora E a mulher namora, deu pra socorro e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeta em brilhão No prisioneiro inocente eu arranjo a demogado E a sogra em crinqueira eu dou de laço dobrado E o violeta em brilhão com meus vestes tão quebrado Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Menina, deu Juscelino de São Paulo, eu me orgulho Bahia, não nasce burro, tá um gel verde das coxilhas Ó lista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito, tá parceiro na Brasília O estado de Goiás meu pagode tá mandando O passagem do Guardomiro em Brasília é o soberano O repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedido os paulistano Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Vou fazer a retirada, despedido os paulistano Os olhos de um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando for correspondido Mas se for amor bandido Coração cai na choeira Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca aqui uma cologueira A saudade é matadeira É a conta de que os filhos É chama de queimar E deixa o coração de um homem cego por amor Jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amor você Amor você Amor você Amor você Amor você E deixa o coração de um homem certo por amor jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você De madrugada quando o bicho pega e a saudade afeta saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico mudo, seco, enchendo o canlé, tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Volta De madrugada quando o bicho pega e a saudade afeta saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico mudo, seco, enchendo o canlé, tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Volta É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Não posso mais ficar sozinho em casa Não posso mais ficar sozinho em casa Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Mas que eu tente esquecer Mas aumenta essa paixão Só a disco de você No fundo do meu coração Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eu tem misericórdia em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer Pelo amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver E te amar outra vez Mas que eu quero te esquecer Mas aumenta essa paixão Só pra te esconder Só pra esconder você No fundo do meu coração Não posso mais Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer E ter misericórdia em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver E te amar outra vez Não posso mais viver assim Ouvi dizer que não me esqueceu E que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Curte o que custa Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Não posso mais Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Com esse nosso amor Que era tão lindo Que era tão lindo Quero ter você Com esse nosso amor De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Tu se o que buscar Descer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Mas isso nunca acaba Quero ter você Quero ter você Morro comigo Te ter sempre ao meu lado Te ter sempre ao meu lado Curte o que custa 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 Cuidado com o que compromcesso O que custa O que custa Lá pelo que custa Coisa Com o que custa Longe um do outro vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai cumprir de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora, essa indiferença sua Sei que nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora, essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra você mesma Você fala que tá numa boa, que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É, é minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, é minhas mãos que o teu corpo quer É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer E tudo que fez não é amor É, é minhas mãos que o teu corpo quer É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu Foi chover de repente Você surgiu Feito um presente Caindo da chuva E ter de carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão A gente não abre mão Ai, 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 nosso amor Doce língua Doce língua Doce língua Doce língua O amor perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 nosso amor por capricho da cima Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce, licor da uva Por Deus queimou a carona no seu guarda-chuva Ai, 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 nosso amor por capricho da cima Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce, licor da uva Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em sua vida Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer Nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Nem chorar E nunca mais eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Não vou sofrer Não vou sofrer Nem chorar Amanhã Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Não vou sofrer Olha o nosso amor Valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava assim Estava assim Preso no seu laço Me perdi Me perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Olha o nosso amor Valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava assim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo Esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quanto O que é que eu vou fazer de mim Depois tua vida Sem ter a luz Sem ter a luz Dos olhos teus Pra iluminar O meu caminho O que vou fazer da minha vida Sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos Quando os meus olhos Procurarem Os seus Quando o povo meu Sentir a sua falta E vou dizer pro coração Se eu te perdi Pra nunca mais O que é que no momento desse A gente faz Diga Diga O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade Nada a mais Diga O que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse A gente faz O que é que eu vou fazer de mim Depois tua Deus Sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que é que eu vou fazer de mim Depois tua Deus O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos Procurarem os seus Quando o povo meu Sentir a sua falta E vou dizer pro coração Se eu te perdi Pra nunca mais O que é que no momento desse A gente faz Diga O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade Nada a mais Diga O que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse A gente faz O que é que no momento desse O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade Nada a mais Diga Se a dor te faço da minha paixão, diga pro meu coração Quando a gente terminou nosso caso de amor Eu pensei que estava livre Queria me dar bem, encontrando outro alguém Que me desse o que eu não te tenho Eu saí pelo escudo, dando a cara contra o mundo Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz, na verdade o que eu fiz Foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não dei conta de aguentar Muitas voltas eu beijei Me confesso, não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei Eu pintei mil aventuras Eu pintei mil aventuras Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo pra voltar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descambenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não sei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de cabeça Minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de cabeça Minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei O que é que ele faz que é tão gostoso O que é que ele faz que é tão gostoso Nosso Senhor O que é que ele faz que é tão gostoso É conosco, irmão, geral Você me pede da casa O que é que ele faz que é tão gostoso Que eu nunca mais te procure E pra sempre esqueça O que é que ele faz que é tão gostoso O que é que ele faz que é tão gostoso Alô, 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 minha divina foli O que é que ele faz que é tão gostoso O que é que ele faz que é tão gostoso O que é que ele faz que é tão gostoso Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Só você, papá! Ainda ontem Ah, relendo a carta, sentindo o perfume Mas se apaçou, papá! Mas se apaçou, papá! Mas se apaçou, papá! Ou se o me Ou se o me